Chegou um dos vídeos mais esperados do meu canal, que é o quê, amor? É o Chá Revelação! O Chá Revelação da minha irmã, gente! Hoje todo mundo vai descobrir se é menina ou menino. Ai, velho, tava tão bom saber desse segredo. É, gente, só a gente sabe se é menina ou menino. E você acha que é o quê? Menina ou menino? Coloca aqui nos comentários. Bora lá, gente, pra gente mostrar tudo o que tá acontecendo aqui, a decoração, o que o povo acha que é, e tá muito legal. Bora lá! Tchau, tchau! Antes da revelação, eu vou fazer uma breve entrevista com o pessoal que tá todo mundo aqui, e vou perguntar pra todos o que eles acham, se é menino ou menina. Então, bora lá! Menino ou menina? Menino! 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 Eita! Quanto menino? Menino ou menina? Menina! Menino! 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 Sou do time dos Meninos. Postei um real no Pix ali, ó. Menino! Meninix! Menina, certeza! Menino! Menino! Davi! Aí! Menina! 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 Menina, com certeza! Menino! Eu sou do contra! Menina! Menina! Menino ou menina? Menina! 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 Menino! Menino ou menina? Menino ou menina? Menina! Menino ou menina? Menino ou menina? Menino! aqui embaixo. Gente, falta 20 minutos pra revelar e olha a situação porque vai ter, né? Porque vai ter a surpresa vai ter a surpresa hoje aqui, tá suando ele tá muito nervoso, ele nunca fez isso na surpresa. Tá suando, não, eu tô muito gelado Quais são suas expectativas, Cauã? Eu tô com muito medo dela falar não Imagina ela, não! Ela fala tudo bem Eu... Você morre, aí eu morro Tá doido, deixa ela parar agora Muito bom, discurso Quem acha que é menino aí que dá um grito Minha maioria acha que é menino Se for menino eu vou ajudar a acreditar Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow 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 na piscina para comemorar, mas eu desisti, eu não queria nem estar aqui.